Olá querida família de luz! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Momentos de Oração. Peço que fiquem até o final, pois tenho uma grande novidade para compartilhar com vocês. Hoje, trago um tema especial que pode trazer prosperidade e transformação para a sua vida. Através da oração ao anjo Gadiel, vamos pedir por prosperidade na vida daqueles que estão passando por momentos difíceis. Sabia que a oração tem um poder incrível de transformar a nossa realidade? Ao nos conectarmos com o Divino, abrimos portas para a prosperidade e a abundância em todas as áreas da nossa vida. A oração é um canal de energia que nos permite receber bênçãos e alcançar nossos objetivos. Prepare-se para uma jornada de mudanças positivas em sua vida através da oração ao anjo Gadiel. O anjo Gadiel é conhecido como o mensageiro da prosperidade. Ao pedirmos a intercessão desse poderoso ser celestial, estamos abrindo caminhos para que a prosperidade flua abundantemente em nossas vidas. Que essa oração alcance cada pessoa que está nos ouvindo, trazendo a transformação necessária para superar os momentos difíceis e alcançar a prosperidade merecida. Querido anjo Gadiel, mensageiro da prosperidade, hoje, humildemente, me dirijo a ti em busca de auxílio. Peço a tua intercessão divina em minha vida, que eu possa encontrar prosperidade e superar os desafios. Neste momento de dificuldades e incertezas, venho buscar a tua luz para iluminar meu caminho. Quebra as amarras que me impedem de avançar. Abre as portas para que a abundância possa adentrar. Anjo Gadiel, derrama tuas bênçãos sobre mim. Concede-me sabedoria para fazer escolhas acertadas. Que a prosperidade se manifeste em todas as áreas da minha vida. No trabalho, nos negócios, nas finanças e no amor. Peço também, anjo Gadiel, que estendas tuas asas protetoras. Envolve-me em teu manto de amor e compaixão. Fortalece-me nos momentos de dificuldades e aflições, que eu possa encontrar paz e tranquilidade em tua presença. Que a tua energia divina preencha meu ser. Inspira-me a agir com coragem e determinação. Desperta em mim a fé inabalável no meu potencial, para que eu possa superar qualquer obstáculo em meu caminho. Anjo Gadiel, rogo a tua ajuda e proteção. Que eu possa viver em harmonia com as leis universais. Que a prosperidade flua livremente em minha vida. E que eu possa compartilhar essa bênção com aqueles ao meu redor. Agradeço-te, anjo Gadiel, por tua presença amorosa. Por ouvires minhas preces e estenderes tuas asas sobre mim. Que tua luz brilhe em minha jornada, guiando-me sempre. Com gratidão e confiança, eu me entrego a ti. Amém. E agora, como prometido, tenho uma novidade especial para vocês. Estou oferecendo um escapulário da Pomba da Paz, que irá te acompanhar no seu dia a dia trazendo muita paz na sua vida. Deus abençoa quem trabalha. Por isso, estou apresentando o meu trabalho a vocês. Acesse o link na descrição abaixo e adquira já o seu escapulário veneziana Cruz Pomba da Paz de Moeda Antiga. Tenho certeza de que ele trará ainda mais proteção e prosperidade para a sua jornada espiritual. Agradeço a todos que acompanharam esse momento de oração e conexão com o Divino. Não se esqueçam de se inscrever no canal Momentos de Oração e ativar as notificações para receber mais conteúdos vídeos abençoados como este. Que a paz e a prosperidade estejam sempre presentes em suas vidas. Até a próxima.